Uma onda de tornados passou pela região norte da Polônia neste domingo. Casas e partes de florestas foram destruídas. Uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas. Tornados não são raros na Polônia, mas a força e a extensão vêm preocupando moradores e autoridades em um verão no hemisfério norte, marcado por inundações, chuvas de granizo e vendavais. Cerca de 1.200 agentes de resgate foram mobilizados para remover árvores derrubadas, desbloquear estradas e restaurar os serviços públicos na Pomerânia, área mais atingida na região báltica. Meteorologistas contaram que alguns tornados tiveram ventos de até 200 km por hora.